Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre o BTG, a ação do BTG aí. BTG que divulgou os resultados do segundo trimestre de 2022, então a gente vai falar sobre esses resultados. BTG que na minha visão é uma ação bem interessante aí para complementar a carteira na área aí de bancos, né? E se você gosta de investimento, se interessa por vídeos desse assunto, saiba que aqui no canal Investimento Inteligente eu faço vídeos diários como esse, então não perca tempo, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, se inscreva no canal. Se você estiver inscrito ou inscrita no canal, você não vai perder meus próximos vídeos, beleza? Então agora sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. E o BTG aí que nesse ano de 2022 já subiu aí a sua cotação em 31%. No momento de gravação desse vídeo, a ação do BTG está sendo cotada aí a R$ 26,46. Então realmente uma alta bem interessante aí nesse ano de 2022. E claro não por acaso, porque a gente pode ver que no segundo trimestre de 2022 foi mais um trimestre com recorde de receitas e lucro líquido. Então a gente vê aí que nas receitas totais o BTG chegou a R$ 4,5 bilhões nesse segundo trimestre de 2022. No primeiro trimestre de 2022 era de R$ 4,4 bilhões. E no segundo trimestre de 2021 essas receitas totais tinham ficado em R$ 3,8 bilhões. Então quer dizer, uma alta aí de 20% no último ano, crescimento anual de 20% nas receitas totais. Realmente um crescimento bem expressivo. E no lucro líquido ajustado a gente vê um crescimento aí no último ano de 27%. Lucro líquido ficou aí em R$ 2,2 bilhões, frente a R$ 1,7 bilhões no segundo trimestre de 2021. Então receitas e lucros crescendo aí realmente de uma maneira bem expressiva. E a gente pode ver aí que esse ROI ajustado do BTG ficou em 21,6%. Esse resultado aqui ele é melhor que de alguns bancões aí no segundo trimestre de 2022. Então na comparação aí com o Itaú, com o Santander, com o Bradesco, a gente pode ver que esse resultado aqui do BTG é melhor. E claro, o BTG ele atua em áreas aí diferentes dos bancões. Então por isso que eu falo que BTG é uma ação interessante aí para complementar uma carteira, né? Porque no setor bancário a gente pode ter, por exemplo, um bancão, né? Como o Banco do Brasil, como o Bradesco, por exemplo. E também o BTG para complementar porque atua em áreas diferentes, em linhas de negócio diferentes dos bancões. E aqui vendo o resumo do desempenho. Então a gente vê pelo gráfico aí que as receitas totais subiram 20%, como a gente já comentou. Mas pelo gráfico a gente vê realmente aí essa curva ascendente nas receitas e também no lucro líquido. A gente pode observar aqui que no lucro líquido aí também, né? E se a gente for observar o lucro por Unity aqui nessa linha aí do gráfico com um azul mais clarinho, a gente pode ver que essa linha aí estava em R$0,45 no segundo trimestre de 2021 e foi para R$0,57 no segundo trimestre de 2022. Então o lucro por Unity aí, né? O BPAC11, né? Também realmente subindo, né? Junto com os resultados da companhia. Então realmente resultados muito bons aí. Mais um trimestre aí de recordes, né? No BTG. E como eu falei, BTG que vem crescendo aí todas as suas linhas de negócio. E se a gente for observar aqui na comparação semestral, que também é interessante, pega aí um período maior de tempo, né? Primeiro semestre de 2021, né? Receitas totais tinham ficado em R$6,5 bilhões. E no primeiro semestre de 2022, essas receitas totais atingiram já quase R$9 bilhões. Então aumento de 35%. Lucro líquido com aumento ainda maior, 45%. Saiu aí de quase R$3 bilhões no primeiro semestre de 2021 para no primeiro semestre de 2022 chegar, passar aí dos R$4,2 bilhões. E R$200 milhões de reais. Então um crescimento realmente bem expressivo. Agora resta a gente observar se nos próximos trimestres o BTG vai continuar tendo esse crescimento. Mas acredito que sim, o BTG tem bastante capacidade para continuar o seu crescimento, né? E aqui se a gente for ver o índice de Basileia, o Banco Central exige aí pelo menos 11%, né? E a gente pode ver que o índice de Basileia do BTG já foi melhor, mas agora ele está em 15,2%, o que também é bom, né? Mostra aí um nível bem interessante nesse índice de Basileia, sendo que 13,2% de capital principal, que é essa parte aí do gráfico com o azul mais forte. Então realmente o índice de Basileia já foi melhor, bem melhor, mas continua muito bom aí, mostra que o BTG é sim um banco saudável, né? E como eu falei aqui, a gente vê que todas as áreas aí de negócio do BTG vem crescendo aí as suas receitas, né? Então realmente o BTG é um banco que tem espaço para crescer, por mais que a cotação tenha valorizado bastante nesse ano de 2022, eu acredito sim que o banco tem bastante espaço para crescer ainda, porque a gente pode ver que a expansão realmente foi brutal aí no último ano. Então operações de mesa aí subindo 35%, né? Grandes companhias aí a gente vê também crescendo bastante, 38%. Na área aí de gestão, né? 20%, gestão aí de grandes fortunas, né? Também 78%, só na parte ali mesmo de Investment Banking, que teve uma certa queda aí de 5%, eu digo, entre as partes aí mais importantes, né? Das áreas de negócio mais importantes do BTG, apenas a parte de Investment Banking, que realmente caiu aí 5%, então caiu um pouco, né? Não caiu tanto, mas essa parte até já era projetada essa queda aí antes dos resultados do BTG, então realmente o BTG crescendo bastante, se continuar com esse fôlego aí tem bastante espaço para crescer ainda. E vendo aqui os indicadores do BTG, eu sempre mostro aí as units, porque as units elas costumam ter uma liquidez diária maior, né? A gente pode ver que está com um PL de 15, né? O BTG Pactual. O Dividend Yield aí está na casa dos 2% nos últimos 12 meses e o PVP aí de 2,45, 13 vezes EBITDA. Então realmente o banco pode mostrar aí um... Por esses indicadores, alguém pode achar que o banco está caro, né? E claro, o banco tem boas margens, a gente pode ver um ROI bom também, a gente viu ali que o ROI subiu bastante, crescimento de receitas e de lucros, principalmente nesse trimestre agora, um crescimento bem expressivo mesmo de receitas e de lucros. Então a gente pode ver que por esses múltiplos aqui pode parecer que a ação do BTG está cara, mas se a gente for observar o histórico, a gente tem que olhar o histórico da própria companhia, né? Por mais que ela esteja aí com um PL de 15, a média dela é um PL de 16 e esse PL já esteve mais alto, né? Verdade que já esteve mais baixo também, mas no geral ele já esteve mais alto. Então realmente o BTG não é uma ação barata, na minha opinião, mas também não pode ser considerada uma ação cara. E vendo aí esse crescimento da companhia nesse trimestre, a gente pode observar, e nos trimestres anteriores, claro, né? A gente pode observar que ela tem sim espaço para crescer. E o EV EBIT da companhia está em 13 vezes, então também pode parecer caro, mas já esteve bem mais alto que isso, e a média desse EV EBIT daí é de 25 vezes. Então mostra aí que a ação do BTG não é uma ação assim, não é uma pechincha, na minha opinião, mas acredito que esteja sim num bom ponto de entrada, de forma moderada, né? Para diversificar a carteira aí, principalmente do setor bancário, ter um banco com perfil um pouco diferente, né? Não é um bom pagador de dividendos, a gente pode ver pelo histórico aí, pelo dividend yield dos últimos 12 meses, que não é um bom pagador de dividendos, mas tem uma possibilidade sim de crescer bastante aí, na minha opinião, as suas cotações, claro, para o longo prazo. E eu quero saber o que vocês acham da ação do BTG, se vocês têm ou não em carteira, se gostam, se não gostam. Comentem aí, deixem comentários, eu aprendo muito nos comentários com vocês, então eu leio e respondo todos os comentários aqui no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima!